O seu vídeo aqui para X Racing é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito e envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Está filmando, está filmando. Só dá o espetáculo aí. Caraca, esse maluco é brabo, hein? Porra! Falou, já vai lá para o X Racing lá, hein? Pô, não deu nem um real, meu senhor. Está complicado essa questão de moto, velho. Porra! E sinceramente acho que é mais... Desculpa falar, vou tampando a placa lá. Marginalidade! Marginalidade! Isso é tudo marginal. Marginalidade! Olha o mar de moto aí, ó. Ih, Radarfe! Esse aqui eu não conhecia não. Olha o outro ali, olha, olha, olha! Ha, vida louca, hein? Vocês viram ali? Ha, trem! Quase que os motokas se confrontaram em cima do meio fio, vocês viram? Aê, mano! Aê, mano! Ixi! Passou por cima da... do pé. Ih, bateu. É daquele jeito agora, hein? Tome! Ê, cara! Na moral, tenho medo da porra disso aí, mané. Rapaz! Se alguém bater no meu carro, um golzinho bater no meu carro, nem... Eu nem sei o que que eu faço, mano. Tem nação disso? Eu não sei o que que eu faço. Só de franquia do carro é vinte pau. Duas vezes o... Três vezes o aluno do gol. É, mano! Problemaço isso aí, véi. E tu acha que ele tem seguro? Não tem. Não tem. Eu acho, né? É foda! É muito escroto o que eu vou falar agora, porque eu não sei a realidade do próximo, tá? Mas seguro de carro teria que ser obrigatório aqui no Brasil. Mas... O que ia tirar de seguro... O que ia tirar de carro da rua isso? Por isso que não bota, entendeu? Acredito que se o seguro fosse obrigatório, o seguro seria até mais barato. Porque todo mundo ia ter, né? Eu acho, não sei. Fora. Mas seguro de carro teria que ser obrigatório. E seguro de moto também. Porque moto faz merda pra caralho também. A musiquê. A musiquê. A musiquê, mano. Olha que loucura o tiozinho aí, véi. Meu Deus. Olha lá. Meu Deus, olha o tiozinho aí, mano. Será que tá perdido, véi? Olha aí, fi. Que cara maluco. Veio outro motor a cair no acostamento. Ah, 239. Só em Paro-Bé, né, fi? Só em Paro-Bé. Meu Deus. Que tio... Motorista causa acidente após andar pela contramão em divisa Nova Hatch, Paro-Bé. Duas pessoas ficaram... Porra. Que tiozinho mais louco. Meu Deus, cara. Que tiozinho mais louco. Tá louco. Daquele jeito o carro vai andando o para-choque no chão. Sai do carro. Tira o para-choque que eu tô andando no carro, porra. Mas às vezes nem tá ligado o para-choque que tá solto. Tá até cheio de mosquito aqui, véi. Aê, ô! Filho de porra. 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 Pesa atenção, porra. Seu Paulo quase matou. É, já pode ter visto muito carro convencível. Agora... Agora nada menos. Que diabo é isso? Que eu acho que é um... Ou é um classic... Ou é um celta. Tá na dúvida. Vai mandar pro X-Rence. Olha aí. É o Bugatti Veyron. A graça! 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 Deu igualzinho, porra. Só deu uma invertida nas cores. Peraí, que porra é essa, cara? Ô, X-Race, você tá... É meme? Acho que o X-Race você tá fumando uma co... Caralho, meteu o pé do cachorro. Carlão. E aí? Pico? E aí, mané? porque está no caso de muito é preciso carros dessa ladeira o ô drauf Muleque do Céu, mano, quase hein, moço, tá tudo bem? Tarente! Eita, olha o óleo diesel. Estou roubando combustível. Mano, você tá muito errado querendo fazer a ultrapassagem na curva, velho. Você tá doido, mano. Seu louco! Ah não, com certeza, o cara que é louco. O cara que é muito louco, né? Mesmo sendo de mão dupla, não se faz ultrapassando em curva, velho. Seu louco! Eu já até sei o que que é, o cara tá apertando o cabo do acelerador. Nossa, sério? Arraiu aquela rodinha. O cara não olha no retrovisor não, mas deve dar ré. Mas que porra é essa, mano? Porra! 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 Acho que não deu. Transporte de dog. O que é isso, cara? O nome de C1 no Teleton. O cara tá andando sem roda. Tô certo, escorrega o praia, meio humilde. E aí? Toma! Eu vou ficar no meio da rua, não aceita ajuda não. Caralho, que merda mano, já com uma bike dessa cara pra porra. Alguém reescorregou o Prime. Mais um mês com o narigudo. Bora fazer um robô pro straightbots do teu nariz jefe. Porra? Alguém escorregou o Prime. Caralho, derrubou, o cara foi de cara no chão velho. Não tem nem como ajudar mano, tu vai ajudar tu vai perder também. Porra? A quantidade de moleque tinha ali. Puta... Parou! Parou! Ué! Ué! Vai pedir ajuda ou o que? O cara vai pegar o carro e vai atrovar lá? Roubaram os índices que estavam em seus bolsos, levaram sua bicicleta avaliada em 12 mil contas aí ó. Rapaz... É foda mano. vai fazer merda e aí ó aí o carro do próximo essa vai para o xrace olha aí quando você pensa que já viu de tudo aí você vem aqui ó no meio da rua um poste um poste no meio da rua e aí você tira dele é do outro poste no meio da rua essa vai para o xrace aí você tá andando de morte boa do nada uma cobra dentro da sua moto beleza essa não é venenosa não é isso aí o caralho O próximo vídeo, tchau, vou deixar ele matar o meu furado. Meu Deus! Caralho, o nosso cachorro gosta demais. Meu Deus! Pudê, o gente sempre erra, a gente morre. Tchau, Rosário! Tempo perdido do nosso cara! Tchau, sábado. Caralho, corre muito.